Música STJ recebe oitavo Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. O evento é organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal. O propósito do encontro é debater os aspectos jurídicos relacionados à navegação no Brasil. Entre os temas abordados está a investigação de acidentes envolvendo embarcações sob responsabilidade do Tribunal Marítimo. O órgão, vinculado ao Ministério da Defesa, ainda é pouco conhecido pelos brasileiros. Como é um tribunal administrativo, ele impõe penas administrativas, ou seja, pode suspender o direito de condução de embarcação, tanto para um amador como para um aquaviário. Ele pode impor penas pecuniárias dentro dos limites estabelecidos em lei. Pode propor penas educativas, como recentemente nós impomos uma pena de doar 500 coletes para populações carentes na Amazônia. E, eventualmente, também em função dos acidentes estudados por nossa corte de especialistas, nós propomos e apresentamos sugestões à autoridade marítima. Outro assunto do Congresso, que também é pouco abordado no país, é a cabotagem. Uma modalidade de deslocamento de passageiros pelo mar. Nós estamos falando de um transporte que é ambientalmente mais amigável, que polui menos, que gera uma redução do número de acidentes em rodovias. Então, assim, é a bola da vez na logística brasileira. Nós estamos falando de uma reconformação da logística brasileira, tendo a inserção de mais utilização do transporte ferroviário por um lado e a cabotagem por outro lado. Além do transporte de cargas e passageiros, os participantes do encontro discutem mudanças no regime de exploração dos portos brasileiros. A fiscalização aduaneira e as políticas relacionadas à cobrança de tributos também estão entre os temas debatidos. Esta corte tem, ao longo dos anos, sido chamada pelos jurisdicionados a defender as mais diversas questões sobre o direito marítimo, portuário e aduaneiro, envolvendo uma legislação extensa que vai, desde o Código Comercial de 1850, ainda em vigor em diversos dispositivos, passando por um cipoal de leis e decretos, muitos dos quais atingidos pelas novas regras do Código Civil de 2002. O setor hoje está passando por diversas mudanças, tanto o portuário quanto o marítimo, com diversos assuntos com repercussão bem intensa junto ao setor. Então, nada melhor do que trazer a essa casa tanto as autoridades quanto também os representantes do setor e as discussões que nós queremos travar aqui.